Os soldados do 8º Batalhão de Infantaria da Selva permanecem vasculhando a área em busca de outras plantações de coca em território brasileiro. A tarefa de retirar os pés da folha já encontrados cabe aos agentes da Polícia Civil. Durante o final de semana, o laboratório para o refino de pasta base de cocaína foi destruído. A busca aos produtores prossegue, mas por enquanto, ninguém foi preso na operação. O delegado Vinícius Diniz da Polícia Civil confirmou a possibilidade de que existam várias plantações de pequeno porte na área que vai de Tabatinga a Estirão do Equador, na fronteira com o Peru. A maior dificuldade é o deslocamento das tropas no local, já que as plantações estão concentradas a cerca de 10 quilômetros da margem do rio Javari, ou seja, em plena mata fechada e alagada. De Tabatinga, na fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, Roberto Maltic para o Repórter Brasil.